Toma aí do Recife, só rocha tá naqueles picos É o CH do B, ó, eita, é o CH da Z, ó, problema é Casado coreano, selecione as gata Ninguém é de ninguém, a festa é liberada Tô pelo camarote, curtindo o batidão Caras novinha louca, tecendo até o chão Do lado do patrão, tá toda assanhada Pisando meu malote, quer ser patrocinada Quer silicone, ganha iPhone de brinde Fumar o canque dentro da minha Lamborghini É sem carro, essa bandida tá pro crime Os magnatas não pega naquele pique Quer silicone, ganha iPhone de brinde Fumar o canque dentro da minha Lamborghini É sem carro, essa bandida tá pro crime Os magnatas não pega naquele pique Quer silicone, ganha iPhone de brinde Fumar o canque dentro da minha Lamborghini Trovão no bique, só rachada Peso não, a tonelada Fazer botado que louca, aceita, parada Casado coreano, seleção de as gata Ninguém é de ninguém, a festa é liberada Pelo camarote, curtindo um batidão Marais novinha louca, descendo até o chão Do lado do patrão, tá toda assanhada Pensando meu malote, quer ser patrocinada Quer silicone, ganha iPhone de brinde Fumar o canque dentro da minha Lamborghini É sem carro, essa bandida tá pro crime Os magnatas não pegam naquele pique Quer silicone, ganha iPhone de brinde Fumar o canque dentro da minha Lamborghini É sem carro, essa bandida tá pro crime Os magnatas não pegam naquele pique Quer silicone, ganha iPhone de brinde Fumar o canque dentro da minha Lamborghini Trovão no bique, só rachada Peso não, tonelada